Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo para aprender raciocínio lógico para o concurso do DPEM, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender raciocínio lógico para o concurso do DPEM. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá a oportunidade de aprender raciocínio lógico de forma sólida e usá-lo a seu favor na hora da prova. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, sem mais delongas, tranquilão na nave, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. DPEM, como aprender raciocínio lógico, parte 4. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag no bate-papo. Somos todos MPP. Já viralizou, né? Coloca aí a nossa hashtag. Somos todos MPP. Quando a estreia, a nossa hashtag será sempre a mesma. E eu quero, se você realmente está fechado com MPP, eu peço a gentileza que você coloque aí a hashtag. Qual é a hashtag? Somos todos MPP. Legal? Antes de começarmos aí a brincadeira, avisos de sempre, né? Avisos de sempre, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, né? O famoso sininho. Ativando, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. O material, pessoal, da aula, está aqui na descrição do vídeo. Tá? O Júnior, né? O filho dele nasceu. Aí ele vai ficar aí até a quarta, né? Lá com o bebezinho lá, com o nenenzinho, né? Cuidando lá com a esposa dele. E na quinta-feira ele volta. Então, agora, você vai ter que, aqui embaixo, em algum lugar, aqui embaixo, né? Baixar o material da aula. É muito fácil. É só você clicar, fazer uma continha, colocar o teu nome. É muito simples, tá? Então, aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do material. Não deixe de baixar o material. Então, recadinhos, dados. Agora, simbora. Tá aqui, ó. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Primeira questãozinha da nossa aula do DPEM. Agora, o DPEM passou para segunda-feira, sempre nesse horário. Ah, Marcão, pô, não era quarta-feira? Agora passamos, né? Para quinta, porque quarta-feira tem mais um evento aí para vocês. Legal? Mais uma live que faremos exclusiva para a galera do Telegram. Então, não deixe de entrar para o nosso canal do Telegram. No final da aula, eu falo para vocês sobre o canal, para quem ainda não conhece. Vamos lá, pessoal. Considerando a proposição. Se João se esforçar o bastante, então, João conseguirá o que desejar. Julgue o item a seguir. Vamos lá. Considerando a proposição, julgue o item a seguir. A proposição, se João não conseguiu o que desejava, então, João não se esforçou o bastante, é logicamente equivalente à proposição P. Então, pessoal, estamos falando aqui da equivalência da condicional, não é isso? Existem duas. Já tem que estar com isso na cabeça. Existem duas. A primeira, que chamamos de equivalência 1. O que diz a regrinha? Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, equivalência da condicional. Existem duas. A primeira. Qual é a primeira regrinha que chamamos de equivalência 1? Então, mantém o C, então, na frase. Nega tudo. E depois, inverte. Legal? Então, a primeira regrinha é essa. Mantenha o C, então, na frase. Depois, nega tudo. E inverte. Nega tudo. E inverte. Legal? Zero trauma. A segunda regrinha, que você também tem que memorizar, é a regrinha do Neymar. O C, então, ele vira o O, né? Você vai negar a primeira parte ou manter a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, são essas duas regrinhas. Com certeza, já ficou bem claro para a gente que ele tentou usar a primeira. Agora, a gente tem que verificar se ele usou da forma correta ou se ele usou de uma forma incorreta. A gente tem que analisar o item. Vamos lá. Aplicando a primeira regrinha de equivalência. Vamos lá. O que diz a primeira regrinha? Depois, eu vou confrontar com o que o SESP está falando. Não cortou nada ali. Tudo ok. Simbora. Vamos lá. O que diz a primeira regrinha? Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. Então, vamos lá. João se esforçar. Vai ficar João não se esforçar. Ou não se esforçou. Tempo verbal pouco importa. João conseguirá. Vai ficar João não conseguirá. Ou não conseguiu. É a mesma ideia. Beleza? Qual é a jogada aqui, pessoal? Nega tudo e depois inverte. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria a primeira regrinha de equivalência dessa proposição, dessa condicional? Se João não conseguiu o que desejava, então, João não se esforçou o bastante. Repetindo. Nega tudo. Nega, négua. Nega tudo. Inverte. Então, fazendo a leitura novamente da equivalência. Se João não conseguiu o que desejava, então, João não se esforçou o bastante. Confrontando com o que o SESP falou, é a mesma coisa? Sim. A informação está correta. Realmente, essa proposição é equivalente à proposição Q. Se a informação está correta, significa para a gente que esse item está o quê, pessoal? Certo. Realmente, ele negou. Nega tudo. Negou. E depois, ó, inverteu. Então, a primeira foi para a conta. Legal? Passamos agora para a segunda questão. Deixa eu ver se cortou aqui. Não? Tranquilo. Vamos lá. A segunda questão realmente é o medo visual. O cara olha essa tabela e fica apavorado. Mas, vamos lá. Vamos analisar. A tabela a seguir mostra o início da construção de tabela verdade de proposições compostas a partir das proposições simples P, Q e R. Julgue o item seguinte considerando correto o preenchimento da tabela anterior, se necessário. Os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição tal, 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 de cima para baixo, na ordem que aparece são tal, tal, tal. Aí, pessoal, deixa eu sair dali. Temos que verificar isso. Qual é a proposição? A proposição está aqui. É essa daqui. É essa proposição, é essa estrutura que temos que analisar. Vou colocar aqui na última coluna para a gente analisar. P, E, Q ou R. Bom, ficou bem claro para a gente que quem vai dar o resultado aqui é o chapéuzinho. E quem é o chapéu, pessoal? É o E. O chapéuzinho é o E. Então, você tem que estar em dia com a tabuada lógica. Você tem que estar em dia com a tabela verdade. O que diz a tabuada lógica do E? Vou colocar aqui no cantinho. Tudo, V, dá V. Caso, contrário, dá F. Legal? Tudo, V, dá V. Deixa eu melhorar ali, porque essa caneta ficou meio mandraga. Deixa eu melhorar aquilo ali para a gente. Vou colocar aqui mais bonitinho. O que diz a tabuada lógica do E? Anota aí se você não sabe. Tudo, V, dá V. Caso, contrário, dá F. Legal? Então, pessoal, tudo V, dá V. Caso, contrário, dá F. Em outras palavras, se tem um falso na parada, com certeza o resultado final será falso. Se tem falso, o resultado vai dar falso. Eu posso ter 40 verdadeiros. Se um for falso, o resultado será falso. Não tem ideia. Então, no E, se um for falso, já garante que o resultado será falso. O que eu vou fazer, pessoal? O P é a primeira parte ali da minha conjunção. É a primeira parte da proposição composta. Então, aonde o P é falso, nem troca ideia. O resultado, obrigatoriamente, tem que ser falso. Independente do outro. Eu não preciso nem analisar isso daqui. Nem perde tempo na parada. Estou te dando poderes. Visãozinha além do alcance. Visãozinha, Thundercat, Row, além do alcance. É prova, é guerra. Um aluno sem técnica, um aluno sem macete, principalmente numa prova do Sebráspio, é igual um leão sem dente na savana. Você vai perder tempo montando toda essa tabela e o cara com o método MPP vai fazer em segundos. Porque a questão já está morta. Por quê? No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Independente do outro. Então, se a primeira parte é falsa, que é o P, isso já garante que o resultado será falso. Então, com certeza, as quatro últimas linhas dessa proposição, obrigatoriamente, é falso. Aí eu vou analisar os quatro últimos resultados. que ele está dando. E vou conferir na malandragem. Os quatro últimos aqui. Vou marcar aqui de amarelo. Falso, verdadeiro, falso, falso. E aí, está batendo? É a mesma coisa? Não. Porque ele colocou aqui um falso. Perdão, ele colocou aqui um verdadeiro. E sabemos que os quatro últimos resultados é falso. Como ele colocou ali um verdadeiro, com certeza, esse resultado está equivocado. Se o resultado não está certo, significa para a gente que o item está o quê, pessoal? Errado. Se um resultado não está batendo, não perde tempo. O item está errado. Ah, tio Marcos, eu gosto de fazer tudo. Beleza. Vai na fé. Vou orar por você na hora da prova. Está fora. Se você ficar ali trocando ideia, é papum. Você tem que ter essas malandragens. Tudo isso nós explicamos lá no nosso curso do DPEM. Nosso curso está sensacional. E com certeza vai te levar para o outro nível. O link do curso está aqui embaixo. Mas sempre no final da aula a gente troca uma ideia. Beleza? Então, para você se aprimorar, dá uma olhadinha no nosso curso. Está sensacional. A gente explica passo a passo todos esses macetes, todas essas técnicas. Mas eu acho que deu para entender. A galera que prestou atenção, que está focada, com certeza, entendeu essa malandragem. Repetindo. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Deixa eu até voltar para cá. Se um é falso, já garante que o resultado é falso. Então, aonde o P é falso, o resultado tem que ser falso. Eu não preciso da outra parte. Então, aonde o P é falso, o resultado com certeza é falso. Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Lindo, não é? Questãozinha bonita. Fizemos a questãozinha no talento. E passamos agora para a próxima questão. Aqui tem café no búrbio. E vamos para cima do Sebrasp, do antigo SESP-NB. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. A tabela acima mostra a distribuição continental dos 32 países que participarão com suas seleções de futebol da próxima Copa do Mundo. Considerando que essas seleções serão divididas em oito grupos de quatro seleções, cada e que Ásia e Oceania constituem, nesse caso, um único continente, julgue o item que se segue. Aí todo mundo está vendo a tabelinha. Deixa eu sair daqui do item. E vamos lá. A quantidade de maneiras distintas de se formar um grupo em que duas seleções sejam dos países das Américas e as outras duas de países da Europa é inferior a 3,600. Vamos lá, pessoal. É um probleminha clássico de análise combinatória. Como é que eu sei que o probleminha é de análise combinatória? A ideia de formação de agrupamentos. A ideia de formação de grupos. Olha lá. Quantas maneiras distintas podemos formar um grupo. Então, todo probleminha com essa ideia de agrupamento, de formação de grupos, é um probleminha de análise combinatória. Agora, eu preciso saber se é um arranjo ou se o probleminha é uma combinação. Legal? É um arranjo ou uma combinação? Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Tá legal? Então, vamos lá. Eu quero duas seleções dos países, né? Eu quero formar duas seleções. Quero formar um grupo, perdão, com duas seleções que sejam dos países da América. Preste atenção aqui no grupo que eu vou formar com duas seleções dos países da América. Vê se não é a mesma coisa. Se eu falar pra você que o grupo é Brasil e Argentina, formei um grupo aqui com os países da América. Brasil e Argentina. O grupo Brasil e Argentina. Não é o mesmo grupo Argentina e Brasil? Sim ou não? Então, significa que a ordem não importa. Se a ordem não importa, o probleminha é de quê, pessoal? É um probleminha de combinação. Então, tá em dúvida, monta um esqueminha, cria uma situação hipotética. Brasil e Argentina. Formei um grupo. Brasil e Argentina. Não é o mesmo grupo Argentina e Brasil? Não é a mesma ideia? Não é a mesma coisa? Sim ou não? Então, significa que a ordem não importa. Se a ordem não importa, é um probleminha de combinação. Legal? Aí, é um probleminha de combinação. Agora, ficou fácil. Vamos lá. Como é que a gente vai formar essa combinação? Se liga. Formar um grupo em que duas seleções sejam dos países da América. Então, eu vou formar duas seleções de quantas? De dez. Tem dez países, então, teremos ali dez seleções. Então, eu vou formar duas seleções de quantas? De dez. Então, temos aqui combinação de dez para dois. E... O que significa o E? Multiplicação. E outras duas de países da Europa. Então, temos aqui na Europa treze países, não é isso? Então, vai ser combinação de treze para dois. Tá aí. Formei o meu grupo. E agora, eu tenho que calcular as combinações. Vamos lá. Combinação de dez para dois. Método MPP. Dez abre dois. Então, eu vou abrir aqui dois números. Dez e nove. Abre dois e divide por dois. Dois vezes um facão no dez, não é? Pou, pou. Vai dar cinco. Cinco vezes nove. Quarenta e cinco. Então, combinação de dez para dois. Vai dar quarenta e cinco. Agora, vamos lá. Combinação de treze para dois. Treze abre dois. Aí, eu vou abrir aqui dois números. O treze e o doze. Abre o dois e divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Facão no doze, né? Aqui, ó. Pou, pou. Vai dar seis. Treze vezes seis. Vai dar setenta e oito. Legal? Não cortou, né? Ficou ali no limite. Vai dar setenta e oito. Aí, é só meter bronca aqui, pessoal. Faz a continha aí, Putinho Marcão. Quanto dá quarenta e cinco vezes setenta e oito? Vamos olhar a palavra. E aí? Quanto dá quarenta e cinco vezes setenta e oito? Deixa até eu voltar aqui. Não, senão eu vou ficar em cima ali do item. Isso aí vai dar, pessoal, três mil. Quinhentos e dez. Não é isso? Aí, eu vou comparar com o que o Sesc está dizendo. Vamos lá. Esse foi o resultado. É, olha o que ele está falando. É inferior a... Olha lá. Boa noite. Me chamo Edberg. Sou de João Pessoa, Paraíba. Conheci o Matemática para Passar quando fui me preparar para o concurso da PM Paraíba. Eles mudaram uma parte da minha vida. Não tinham ideia de como estudar e esses professores sensacionais deu uma luz no fim do túnel. Através das suas aulas e com muita dedicação, e seguindo os conselhos dos professores, consegui gabaritar a prova de raciocínio lógico e outra matéria. Mas, infelizmente, não consegui a aprovação. Até hoje, acompanho vocês sempre ligado nas dicas. Errumo a aprovação em nome de Jesus. Um forte abraço para vocês. Então, pessoal, esse aí foi o Edberg, né? Concurso da PM Paraíba. Aprovamos vários alunos. Infelizmente, ele não conseguiu, mas mandou muito bem aí no raciocínio lógico e na matemática. Palavras dele. E, infelizmente, é aquilo. Não cai só matemática e raciocínio lógico no concurso. Sabemos que a matemática e o raciocínio lógico é o que reprova, mas tem outras matérias. É português, tem as leis, tem o direito. Então, pessoal, é o conjunto da obra. Por isso que você não pode perder tempo. O tempo é o bem mais precioso na prova. Às vezes, você consegue resolver a questão pelo método convencional, lá da tia Teteca, e você demora cinco, seis minutos. Cara, você está fora, está eliminado. Ah, Marcão, você é aculeu. Não, não sou. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Amigo é aquele que fala a verdade. Então, pessoal, você tem que ter um método, tem que ter técnicas. Como eu falei, um aluno que não tem macete, que não tem técnicas, numa prova de matemática e raciocínio lógico, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora vai ser abatido. Então, pessoal, acompanha aqui a nossa programação. E, claro, tome uma atitude e venha estudar com a gente. Beleza? Vamos lá, tem mais uma questãozinha aqui. É uma questãozinha de probabilidade. Vamos lá. Olha aí. Para fiscalizar determinada entidade, um órgão de controle escolherá 12 de seus servidores. Os 12 servidores serão distribuídos por sorteio nas equipes A, B e C. E, em cada equipe, será composta por quatro servidores. A equipe A será a primeira a ser formada, depois a B e, por último, a C. A respeito dessa situação, julgue o item subsequente. A probabilidade de a equipe A ser composta por quatro servidores da Secretaria de Controle Interno é inferior a 0.01. Deixa eu sair daqui, porque cortou ali o item. Vamos verificar. Qual é a jogada, pessoal? Ele quer formar a equipe A apenas com os servidores da Secretaria de Controle. A equipe A terá quatro servidores. Sim ou não? Vou colocar aqui. Probabilidade. A equipe A terá quatro servidores. Só que todos os servidores da equipe A são da Secretaria de Controle Interno. Aí, pessoal, o que você vai fazer? Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita no que a gente fala. Vamos lá. Para facilitar a sua vida, o que você vai fazer? Você vai trocar a palavra probabilidade por chance. Aí já é intuitivo. Já é uma coisa intuitiva. Quando você troca a palavra probabilidade por chance, você já monta a fórmula mentalmente. Já vira uma coisa intuitiva na sua cabeça. Presta atenção. Olha o que eu vou falar. Vê se não é fácil. Tem quantos servidores no órgão? Doze. É isso? Tem doze servidores. Esse é o total. Então, vamos lá. Vou escolher aqui o primeiro. Qual é a chance do primeiro servidor ser da Secretaria de Controle Interno? Pô, Marcão, eu tenho cinco chances em doze. Sim ou não? Qual é a chance do primeiro ser? Pô, eu tenho cinco chances em doze. Do segundo, agora eu tenho quatro chances em doze, porque eu já escolhi um anteriormente. Do terceiro, três de dez. E o quarto, dois de nove. Agora eu vou simplificar a parada. Quanto dá cinco vezes dois? Dez. Então, eu posso simplificar com dez aqui embaixo. Quanto dá quatro vezes três? Doze. Então, eu posso simplificar com doze aqui embaixo. Organizando a bagunça, ficaríamos com probabilidade é igual a um sobre noventa e nove. Quando não tem nada aqui em cima, subtende-se que é um. Então, esse foi o resultado da probabilidade. Só que você não vai dividir isso daqui. Você vai comparar com o que ele está falando. Ele está falando que é inferior a 0,01. Só que 0,01 é a mesma coisa que um sobre cem. Aí, pessoal, olha a malandragem. É mais fácil multiplicar ou dividir? Com certeza, multiplicar. Então, sempre que você for comparar, você vai cruzar. Para você comparar, você vai cruzar. E quando você cruza, você multiplica. Cem vezes um vai dar cem. Noventa e nove vezes um vai dar noventa e nove. Aí, qual é a jogada? Se ao compararmos ali os valores, a resposta for sim, significa que o item está certo. Se ao comparar a resposta for não, significa que o item está errado. Aí, eu vou analisar aqui. Cem é inferior a noventa e nove? Não. O que a gente combinou? Se a resposta for não, o item está o quê? Errado. Então, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha de probabilidade. E é isso aí. Essa é a malandragem do SESP-NB. Todo probleminha de probabilidade, no final, vai ter essa jogada. E se você não tiver essa visão, essa malandragem, você vai se estrepar na hora da prova. Porque você vai querer dividir. E, com certeza, essa divisão tem várias casas decimais. E você vai acabar errando a questão. Então, anota esse macete. Que ele vai te ajudar na hora da prova. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. E chegou aquela hora da gente trocar uma ideia. Beleza? Não, vai embora. Vamos lá. Primeiro. Primeira ideia que a gente vai trocar. É o nosso curso do DPEM. Legal? Esse curso, ele está com dois bônus. Se você tem interesse, se você quer realmente arrebentar em raciocínio lógico, está aí uma grande oportunidade. Está interessado, quer ter mais informações? Clica aqui embaixo no link do curso. Lá está tudo explicadinho. Tem uma aula demonstrativa. É um convite até que eu estou fazendo aí para você. Tem uma aula demonstrativa. Clica aqui. Dá uma olhadinha na aula. Que, com certeza, você vai gostar. Beleza? Então, clica aí e vai lá e assista a nossa aula demonstrativa. E depois você olha lá todas as informações, tudo que nós oferecemos no curso. Beleza. Do curso, passamos para a semana da matemática e do RNM. Marcão, que parada é essa? É mais um evento gratuito que fizemos com muito carinho para vocês. Do dia 8 ao dia 14, faremos um evento fechado de matemática e raciocínio lógico. Eu tenho certeza que, depois desse evento, os seus problemas com a matemática e o raciocínio lógico vão acabar. Eu tenho certeza disso. E para participar desse evento, é muito simples. Basta você clicar no link e fazer a sua inscrição. O evento é fechado, não será liberado no YouTube. Ele é fechado e somente quem estiver inscrito vai participar. Então, é só você clicar aqui embaixo que, com certeza, no dia 8, vamos enviar para você, por e-mail, o link da aula. Com certeza, com o método MPP, você terá a oportunidade de aprender esses assuntos, matemática e raciocínio lógico, e usá-los a seu favor na hora da prova. Então, faça sua inscrição. É mais um evento gratuito para vocês. Então, semana que vem já vai estar no ar esse evento. Então, faça sua inscrição e não perca essa oportunidade. E o último recadinho é o canal do Telegram. Então, você que não conhece, três motivos para você entrar para esse canal. Primeiro deles, o resumo da aula. Todas essas anotações que eu fiz aqui na aulinha, eu vou disponibilizar lá no Telegram ao término da aula. Então, isso é muito importante que você entre para o Telegram. Um motivo muito importante. Pô, Marcão, queria esse resumo, queria as suas anotações. Então, entre para o nosso canal do Telegram que você terá acesso. Beleza? Um outro motivo seria a nossa live exclusiva. É isso aí. Toda semana, faremos uma live. Às quinta, acho que é quinta-feira, se não me engano, toda quinta vai rolar uma live exclusiva. Já vamos começar nessa semana com uma aula bem bacana para você do Telegram. E o último seria os descontos. Quem é aluno, quem é aluno, quem está no Telegram, terá acesso a descontos exclusivos nos lançamentos dos nossos cursos. Sempre, 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 quem estiver no Telegram, terá uma grande oportunidade. Será privilegiado com um desconto. Vai ter acesso sempre a um descontinho nos lançamentos do curso. Então, não deixe de entrar para o nosso canal do Telegram. Então, ambas as situações, você tem que clicar aqui embaixo no link. Beleza? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link da Semana da Matemática e do canal do Telegram. E, por fim, é a minha mensagem, né? Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. A aulinha foi bem produtiva. Espero de coração ter ajudado. Deixe aí o seu likezinho, o seu gostei no vídeo. Isso é muito importante para a gente. E, à noite, tem mais uma aulinha para você da PRF. Renatão quebrando tudo aí com vocês. Legal? Às 21h15 ou às 22h, não me recordo. Mas, fique ligado. Aí, na estreia que vai chegar o aviso para você. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu.